Eu vou ensinar vocês a fazer Skisoft, porque é tipo assim, gente, tem gente que não gosta desse, do estilo desse personagem daqui, eu falo estilo tipo a cabeça, as pernas e tal, né gente? Aí hoje eu vou ensinar como fazer um Mask, mas primeiro você vai se personalizar, você vai em cabeça e corpo, você vai em cabeças clássicas e você vai tirar a cabeça que você tá, já ficou essa cabeça mais arredondadinha que eu gosto dela. Aí você vai sair daqui de personalizar a avatar, aí você vai em loja, aí você vai em personagens, você vai em preço, deixa no zero aqui, ó gente, no zero. IssoÄ, você vai aproveitar, enfim. Em coisa de arte. Exi é, meio que exigna. Exi íx, me dá kíó. Lexosa, me dá kíó! Sexta e o shopping e a gente vai ter um persónalista. Sexta e o persónalista, mas se você vai ficar com a corp. Se você vai. Berlísa Skyrdas. Se você vai. Vou procurar um kósa de homens. Geis da Kíó. Perna de homem, tá, gente? Porque você não consegue esse negócio Ou essa perna, normalmente Você tem que pegar um personagem homem Aí você coloca outra perna também E fica esse seu personagem Então, gente, é assim que você cria um Mochulho de corpo, assim, mais fofinho Sabe, gente? Você tira a sua cabecinha E pega a perna de homem Que fica bem fofinho pra mim Tá, gente? E se você gostou, segue pra nós E deixa o like Tchau, tchau e até o próximo vídeo